Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a segunda versão do vídeo testando unhas do Instagram Eu postei a primeira versão no comecinho de março Coloquei uma meta de 15 mil likes, deu mais de 20 mil Então vocês merecem uma segunda versão e eu amei também porque eu amei fazer E eu preparei alguns modelinhos aí que eu vi no Instagram e resolvi reproduzir nas minhas unhas E vamos colocar novamente uma meta de likes dessa vez Eu vou lançar um desafio pra vocês 20 mil likes, a gente consegue hein Vamos todo mundo clicar no gostei que daí eu trago a terceira versão desse vídeo E aí se atingir 20 mil likes eu vou trazer umas unhas assim mais hard, nível mais hard Assim já teve uma que eu nem consegui fazer direito nesse vídeo que vocês vão ver Mas daí eu trago umas bem mirabolantes Vocês também podem me mandar lá no Instagram Várias meninas me mandam Ah Jana, reproduz essa, reproduz essa, me marca nas fotos Ou me manda por direct que eu sempre vejo Então bora me seguir no Instagram também Jana Paparel com dois Fs E aproveita que tá rolando sorteio de um iPhone 7 por lá Então bora participar também E agora vamos lá para o vídeo Ah, olha só, não esquece de se inscrever no canal hein Estamos quase chegando no 1 milhão Então se inscreva Então a primeira decoração escolhida foi essa com azul Que é pintado com azul clarinho por baixo Depois um azul escuro por cima E com um plástico faz esse efeito Será que dá certo? Será que a gente consegue? Vamos lá testar Vocês sabem que eu sempre começo passando uma base em color De preferência uma base fortalecedora, né? Antes E aí eu comecei passando um esmalte azul clarinho Bem próximo ao tom do vídeo E aí depois eu já peguei um plástico Eu peguei essas sacolinhas de mercado mesmo Cortei um pedacinho e já deixei separado E aí eu passei por cima um esmalte azul Um esmalte azul mais bique assim, mais escuro E aí logo em seguida eu vim com a sacolinha bem amassadinha E fui passando por cima O efeito de primeira já foi super legal Eu amei, pensei, poxa, se eu conseguir assim Todas as unhas vai ficar mara, né? Vai ficar top E aí depois eu tentei no dedo indicador Com outro tipo de sacolinha Uma sacolinha mais molinha Dessas transparentes, sabe? Também de mercado Só que ela é mais molinha Que normalmente a gente guarda fruta E não rolou, não deu certo Ela mais tirou o esmalte azul Do que fez aquele efeito bonito, sabe? Aí na unha do dedo do meio Eu pensei, vou fazer de novo Com a sacolinha do mercado, né? Mas não deu um efeito tão bonito Quanto na do dedão Parece que de novo Tirou muito do esmalte azul escuro, né? E aí na unha do dedo anelar Eu testei com um plástico Desses de papel de presente, sabe? Aqueles plásticos que a gente coloca A presente Mas não deu muito certo também E aí eu pensei, poxa, como é que eu fiz Na unha do dedão de primeira tão bem? Então o truque é o seguinte Você passa o esmalte azul O esmalte mais escuro por cima E logo em seguida Você já passa com a sacolinha de mercado Dá um efeito muito mais bonito As minhas favoritas foi a do dedão E a do mindinho Que foi como eu fiz dessa forma Com a sacola de plástico Logo depois que eu passei o esmalte E daí o efeito fica muito mais bonito Mas é uma decoração diferente Pra você testar em casa com outras cores, né? Garanto que vai ficar lindo A próxima decoração foi a que mais deu trabalho, gente Quando eu olhei Eu imaginei que não ia ser fácil Mas eu achei que eu ia conseguir Mas não deu muito certo, não Então, assim, a primeira coisa É fazer esse degradê Pra mim é tranquilo Eu fiz Só que os próximos passos Eles são bem difíceis De... Assim, eu consegui Mas não ficou um desenho Que eu olhei E que eu achei bonito, sabe? Então, primeiro É passado um esmalte com bastante glitter Formando, assim, umas bolinhas E ao redor dessas bolinhas Por dentro É passado um esmalte preto Né? Pra contornar E aí ele faz outro desenho No meio também Sempre imaginando que fossem bolhas Sabe? Fica assim Vou mostrar como que ficou o meu resultado Vamos lá Então, eu comecei passando base E depois um esmalte branco Em todas as unhas Aí eu fui pegando esse borradinho Que é essa fita Que a gente passa ao redor, né? Pra poder fazer o efeito de degradê E aí eu peguei uma esponjinha Dessas de lavar louça E coloquei um pouco de esmalte Nas cores amarelo Azul Verde E um marronzinho E aí eu passei várias vezes Sobre as unhas Umas três a quatro vezes Pra ficar um acabamento bonito E aí depois eu finalizei Com extra brilho Tirei essa fitinha ao redor E limpei todos os cantinhos bonitinhos E aí agora chegou a hora Do vamos ver, né? Eu peguei um esmalte com glitter Ele é mais um tom de prata E fui tentando fazer Exatamente o mesmo desenho Da unha que eles mostram E aí a princípio Parecia que ia ficar legal E aí quando eu comecei a contornar Com o preto Eu já não gostei mais Eu achei que ficou Muito esmalte prata Sabe? Esse com brilho E aí eu tentei fazer um desenho Por dentro E não ficou muito legal Sabe? Não gostei E parecia também Que ia ficar muito bonito Mas eu acho que eu estraguei Quando eu fui contornar com o preto Porque aí na metade Eu fui deixando ele muito grosso Fui ficando muito feio E não rolou Sabe? Olha só Ficou muito esquisito Aí lá fui eu de novo Tentar na unha do dedo anilar, né? Aí assim Ficou mais ou menos Mas o cantinho do lado direito Não ficou legal Não ficou parecendo Que eram bolhas E aí do mindinho Eu também tentei Seguir o exemplo do vídeo E aí ficou mais ou menos Assim Eu acho que foi o que eu mais gostei E daí por último O dedão Eu acho que como o dedão Era uma unha maior Eu consegui me soltar mais E aí eu já fui fazendo O desenho do prata Imaginando bolhas Imaginando que tinha que ficar Mais redondinho Mas mesmo assim Não rolou Sabe? Tipo olhando de longe Bem de longe Parece que ficou bonito Mas no fundinho Eu não gostei muito não Eu acho que essa unha Não rolou E a próxima decoração Inspirada no Instagram É essa daqui Que eu achei fofa demais É passada um esmalte rosa Numa superfície Que depois fica fácil de tirar E ainda com ele bem molhado É feito um pingo Assim com esmalte Com glitter rosa E com um palitinho É feito um desenho Assim bem Diferente E aparentemente Muito fácil de fazer Eu tentei três vezes Vou mostrar pra vocês Como eu fiz Então eu peguei uma caixinha De leite E por dentro Eu passei uma camada Bem grossa De um esmalte rosa clarinho Com ele ainda bem molhado Eu fiz um pingo De um esmalte Com glitter rosa E fui tentando fazer o desenho Só que eu achei Que o desenho se espalhou demais E não ficou tão bonito Aí eu tentei fazer de novo Novamente Passei uma camada Bem grossa Do esmalte rosa Com ele ainda bem molhado Eu pinguei o esmalte Com glitter E aí o desenho Ficou mais bonitinho Mas eu ainda não estava satisfeita E quis fazer mais um E aí o truque É você fazer o desenho Bem rapidinho Pro esmalte não secar E ele deslizar bem E tá aí o resultado Gente Foi mais ou menos O que eu consegui E então eu pintei As unhas com esmalte rosa Como esse esmalte Ele é bem ralinho Eu passei umas quatro camadas Pra ele ficar bem bonito Na unha do dedo do meio Eu passei um esmalte Com glitter Que é o mesmo esmalte Que a gente fez aquele efeito Só pra dar um tchan Pra dar um toque mais glamuroso Pra unha E aí na unha do dedo anelar Eu passei uma camada Do esmalte rosa E com ele ainda bem molhado Eu tirei Uma daquelas três decorações Que a gente fez Na caixinha de leite Você espera bem Secar bem direitinho Que ela vai sair inteirinha E aí eu colei Como se fosse uma película Por cima Com a ajuda de um palitinho Eu fui tirando Os cantinhos ali do lado E aí depois com palitinho Algodão Removedor de esmalte Limpei tudo E finalizei com extra brilho E tá pronta Ficou uma decoração Bem linda né Bem delicada Eu tô usando essa decoração Agora nas unhas E tô apaixonada Não esqueça de clicar muito No gostei Que é super importante Eu quero fazer mais vídeos assim Podem me mandar desafios Lá no Instagram Que eu tô aceitando E aí gente Gostaram? Não esqueça da nossa meta De 20 mil likes Para mais um vídeo desses Tá bom? Um beijo Tchau 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 Tchau